Música Um protesto de alunos fechou a principal avenida no Mosqueiro, zona de expansão da capital. Os alunos eles reclamam que não tem estrutura na escola. Quais são as dificuldades encontradas por vocês aqui da Paulina Nascimento? É um descaso com nossos alunos. Na escola não tem merendeira, não tem porteiro, não tem vigia. A escola fica em entregas baratas, a escola anda suja, a sala com calor, a gente não tem uma quadra poliesportiva. A gente quer nossos direitos, nós queremos lutar pelos nossos direitos. E nessa escola, do jeito que está, não dá para ficar. A gente não tem uma quadra poliesportiva, a gente quer uma escola nova, porque é uma reforma, nenhuma reforma vai ajudar. Tem faltado água aqui na escola? Sim, ultimamente não estou dando lanche não. O representante da Associação de Moradores confirma os problemas apontados pelos alunos. Essa escola, ela é bem antiga. E desde 2000, acho que tem uns 2004, que vem se arrastando a questão da reforma dessa escola. Inclusive já passaram vários governadores que vão comprar um terreno novo. E agora querem fechar a escola para uma reforma e levar os estudantes para o Colégio João Alves. E os estudantes não aceitam. O que a gente quer aqui, como pai de alunos, como representante da comunidade, é a construção da nova escola. Se não comprar o terreno, pode ser construído aqui mesmo. Faça um projeto, construa a escola de andar. A assessoria de comunicação da Secretaria de Educação informa que algumas ações estão sendo tomadas em relação à escola. A primeira delas seria a compra de um terreno, o que vem sendo dificultado pelas condições financeiras. A outra seria adquirir um novo prédio na mesma região. E a última alternativa, segundo a Secretaria de Educação, seria achar um outro prédio em outra localidade de Aracaju, mas garantindo o transporte para os estudantes.